Olá, meus amigos! Hoje é dia da independência do Cazaquistão. Eu fui convidada na embaixada do Cazaquistão e vamos festejar hoje e ver a cultura também do Cazaquistão. Comida típica, gente do Cazaquistão, tradições também. Então, vamos conhecer o Cazaquistão de verdade! Cazaquistão de verdade! Cazaquistão de verdade! Esse evento fica em Brasília, no Lago Sul. Olá, boa noite! Meu Instagram é Minenkova Arte, sou artista plástico. Convidados já chegaram, daqui a pouco vamos ouvir o hino nacional do Cazaquistão. Vou sair rapidinho no jardim para mostrar para vocês uma coisa. Aqui na frente, atrás das árvores, tem Lago Paranoá. Só vemos um pequeno pedacinho. E a noite, Ponte JK, um espetáculo da arquitetura brasileira. Meus amigos, lugar muito lindo e evento muito magnífico, muito sofisticado. 30 anos da independência do Cazaquistão da União Soviética, não é independência? Vamos lá dentro ver o que tem mais. Vemos que já é hora de aperitivo, eu recebi uma permissão especial de gravar. Agora, para gravar, todos esperando o embaixador sair, começar a cerimônia com o hino nacional. Agora vou provar aperitivo. Escolhi aperitivo sem álcool, tipo mousse de limão, tinha mousse de morango, de maracujá, uma delícia. Aqui já tem frutos do mar, pequeno camarão, vou mostrar, por perto. Hum, que delícia. Cazaquistão, país moderno que preserva tradições. Cazaques são descendentes dos tártaro-mongóis. Lembra o invasal da Rússia em 1252? Território do Cazaquistão é enorme. Ele fica no nono lugar no mundo, quase tamanho do Brasil, com população só 18 milhões de moradores. Menos que São Paulo. Instrumento musical tradicional, dom-bra. Bebida tradicional que chama kumis. Cazaquistão tem duas línguas oficiais, kazaki e russo. Idioma kazaki usa alfabeto russo desde 1940. Teatro de ópera no capital. Amigos, eu encontrei minha amiga russa e mãe dos meus alunos. Mãe dos quatro filhos. Imagina, isso é a Rússia. E nos encontramos na embaixada de Cazaquistão. Dasha como esposo, eu também encontrei Natália, russa do Cazaquistão, que aprende a pintar comigo. Ela que nos convidou. Muito obrigada, Natália. Natália, огромное спасибо. E essa mesa maravilhosa foi possível graças a Natália, Dasha e outras mulheres da embaixada que cozinharam a noite inteira. Prato típico do Cazaquistão que chama tchak-tchak. Tem mante, tem torta medovic, que é russo, mas foi de propósito para agradar todos. Quem sabe segurar? Olha, consegui. Amigos, eu não consegui provar tudo que teve aqui. Então, viva o Cazaquistão. Sofisticado, moderno e tradicional ao mesmo tempo. Chegou a hora da abertura oficial. Vamos ouvir inu nacional. Música A qual vamos ouvir o nome da República Fidelativa? Atravésico. Amém. 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 Senhor Adelcio Américo. Por favor. Senhor Adelcio. Amém. Meus queridos, a festa acabou. Eu vou pra casa. Agora ficou muito feliz. Falei com muitas pessoas. Só que eu não gravei, né? Porque conversas, às vezes, nada a ver. Pessoas não querem também todos aparecer. Mas ficou ótima. Ótima homenagem também de liberdade do Cazaquistão. Independência do Cazaquistão. E quero quem saber mais, né? Sejam bem-vindos nesse maravilhoso país. Amém. 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 Vou ver em casa, tudo sobre o Cazaquistão. Trinta anos da independência da República do Cazaquistão. Tchau, beijos, amigos. Quem assistiu até o final, só colocar lembrancinhas do Cazaquistão. Muito obrigada, amigos.